Oi, meninas e meninos. Bom, vídeo de hoje, como vocês viram o título do vídeo, hoje eu vim abrir, gente, alguns Fintz Toys que eu comprei. Bom, eu acho que eu nunca trouxe um vídeo abrindo Fintz Toys aqui no canal, porque eu costumo mais abrir lá no Instagram e no TikTok. Então, se você não me segue no Instagram e no TikTok, eu vou estar deixando aqui na tela, tá bom? E, bom, gente, eu comprei nessas lojas... como é que fala, gente? Chinesas, sabe? Xinguilingue. Acho que é assim que fala, aqui na minha cidade. É uma das lojas que eu tô conseguindo mais encontrar variedade de Fintz Toys, né? Bom, eu ainda não encontrei o que eu mais quero, gente. Pois é, toda vez que eu saio pra encontrar o que eu quero, eu acabo encontrando outros, pra vocês terem ideia. E aí eu fico doida e acabo comprando, né? E, bom, o que eu mais quero, gente, é um Simple Dimple. Eu acho que é assim que fala. E eu não tô encontrando ele em lugar nenhum, gente, pra comprar, sério. Mas eu não vou desistir, ó. Assim que eu encontrar, gente, eu acho que a minha coleção de Fintz Toys tá completa. E aí depois eu gravo outro vídeo mostrando pra vocês a minha coleção, tá bom? Enfim, falei demais. Bom, gente, eu vou começar abrindo... deixa eu ver. Um pop-it, gente. Comprei esse pop-it aqui super diferente, que é de hambúrguer. Olha que legal. Sanduíche, né, gente? Não sei. Eu achei ele bem diferente, amei as cores dele. Vamos ver, gente, se o barulhinho dele é bom. Pera aí. Eu acho que esse aqui é o lado ruim. Até que tá fazendo um barulhinho, gente. Vocês estão conseguindo escutar? Agora vamos virar. É, esse aqui é o lado bom. Sério, amei. Vou deixar aqui. Vamos para o próximo. Vou abrir esse. Que é, gente, eu acho que é um stress ball que fala. Não sei, gente, o nome direito. Se eu estiver falando errado, desculpa, tá bom? Porque eu ainda tô aprendendo alguns nomes dos Fintz Toys. E eu queria muito, gente. Sério. Olha isso. Ai, que legal. Tô abrindo aqui junto com vocês, gente. E testando também. Amei, olha isso. Eu não sei o que é isso. Se é um limão, se é um abacaxi. Ele é bem grudento, ó. Dá pra ver, né? Mas amei. Comprei essa aqui de redinha. Acho que é um stress ball também. Porque eu também tava querendo muito, muito, muito. Olha, gente. Vamos ver se ela é boa. Dá até medo de apertar, gente. Se ela estourar. Mas olha, gente, o jeito que fica as bolinhas. Opa. Dá um pouquinho de medo, gente. Mas ela é muito boa. Eu achei um pouquinho dura ela. Mas eu acho que é assim mesmo. Essa aqui, gente, eu sei que ela tem outro nome. Ela é diferente. Ela não é stress ball. Eu esqueci, na verdade, o nome. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Se eu lembrar, eu deixo aí na tela. Olha isso, gente. Que legal. Meu Deus. Gente, ela é muito macia. Juro. Perfeita. Eu acho que essa é a minha preferida. E olha esse bichinho. Que fofo, gente. Amei muito, muito essa aqui. E vamos para a última comprinha de King's Toys, que é a outra stress ball, gente. E essa aqui é em formato de... Como é que fala, gente? De moranguinho. Olha isso, gente. Meu Deus. Dá um medo, gente, dela estourar. Mas, sério, ela é muito boa também. Eu amei todas, gente. Sério, eu não sei qual que é a minha preferida. Bom, então, gente. Esse foi o vídeo. Eu acho que foi bem curto, né? Mas eu queria muito abrir com vocês. E testar também. Gostei de todos. E é isso, gente. Então, deixa bastante like para eu trazer mais vídeos como esse. Que é mostrando os meus fintestóis, abrindo. Então, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo. Super beijão e até os próximos vídeos. Tchau!